É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Esse não é de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby, me fez gozar, baby Me pega de guarda e vem no jeitinho, de frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby, tu me fez gozar, baby Alô, Afonso na voz, tamo junto misturado Dudu Rosa, DJ Sony no beat, tamo junto misturado, papai Isso é bondinho do gato preto Chama, meu parceiro Natan C.D.S., deda pra beijão É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Então, plena safadeza, olha o que rolou tu me chamar de malvadinho Pera aí Esse não é de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby, me fez gozar, baby Me pega de guarda e vem no jeitinho, de frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby, tu me fez gozar, baby Meu parceiro com gi do cavaco, vou lá voando estourado Tá com os pés ali, cheio de areia, não bateu os pés pra entrar dentro de casa não DJ Peppa gravando tudo, é o DJ Peppa Tamo junto papai Puxa, cadê o contrabaixo, hein, caiu foi